Música Saindo de casa eu vi um cogumelo rasta Cheguei mais de perto pra ver Havia um fluente fazendo fumaça Perguntei o seu nome, ele não me respondeu Seu olho estareia fogo, de tão pequeno desapareceu Estava pirado e plantava em seu quintal Semente da erva sagrada, que do seu peito tirava o mal Infelizmente aconteceu que ele não esperava Pôde a sua semente, o verbo lhe tirava Voltar de compreensão, ratos de lixão Tira de nós o que é feito pra consumação Não dão nem aí pra sua população Legalize 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 Saindo de casa eu vi um cogumelo rasta Cheguei mais de perto pra ver Havia um fluente fazendo fumaça Perguntei o seu nome, ele não me respondeu Do seu olho estareia fogo, de tão pequeno desapareceu E aí E aí E aí E aí